Fala pessoal, dia 24 de dezembro tem uma novidade pra vocês aqui, pros inscritos do canal, pra galera que tá sempre dando aquela moral, aquele joinha, aquele comentário. O Renan do Cavaco tá vendo hein, não esqueci de vocês não. Então lembrando que dia 24 de dezembro vai ter um sorteio do captador Schaffman, novinho pra vocês. Gostaria de agradecer aí a Nayara por tá presenteando o nosso canal aqui, pra mim tá podendo vir sortear esse captador novinho pra vocês, Schaffman. Já pensou começar o ano já com um captador top de linha pra colocar no Cavaco? E tem mais por aí viu, em 2020 o Renan do Cavaco vai trazer novas parcerias aí e vou tá sorteando o Cavaco pra vocês aí também, beleza? Então galera, vai deixando aquele like, comente no vídeo que dia 24 o Renan vai trazer novidades de como vai ser esse sorteio no próximo dia 24 de dezembro. Praticamente aí um presente de Natal pro ganhador, beleza? Então fique com o vídeo e solte o play!